Olá meus queridos irmãos, hoje é dia 16 de fevereiro e é uma alegria estar aqui com você junto, caminhando nesta novena dos três meses com São José, uma novena linda e que nos proporciona esta caminhada, esta jornada, esta peregrinação dia a dia ao lado do glorioso São José. Que São José abençoe as nossas vidas, a cada um de nós que rezamos juntos esta novena. Iniciemos o dia 16 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo conosco nesta oração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Salmo 26, 4. Depois desse episódio no qual perdemos Jesus em Jerusalém, assim que voltamos para Nazaré, ele não nos preocupou mais. Cada vez mais tornava-se obediente e com um respeito incrível, tanto a mim quanto a Maria. O que mais me impressiona é o carinho que ele demonstra. Sempre nos abraça e beija com muita facilidade e de sua boca ouvimos constantemente. Obrigado por tudo. Não tenho muito a dizer sobre Jesus nesse período, pois ele foi crescendo muito rápido e sem nos dar trabalho nenhum. Jesus nos acompanhava em nossas obrigações religiosas e muitas vezes, quando chegávamos em casa, ele comentava a passagem das Escrituras que tínhamos ouvido na celebração e muitas vezes até interpretava algo que tinha lido nas Escrituras, de forma muito diferente diferente do pregador na sinagoga. Ele dizia sempre que a palavra deveria libertar e nunca aprisionar. E assim que Jesus foi crescendo, era cada vez mais um orgulho para nós. Reflexão. A fé é uma adesão pessoal. Não obrigue ninguém a ser algo que não é. Se seus filhos estão distantes da religião, a melhor coisa que você pode fazer é rezar por eles. oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Compre-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e veie por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga no teu coração o nome das pessoas da tua família pelas quais você faz esta oração. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.